Eu tive HPV, eu tinha 34, 34, 35 anos e eu acordei de noite com uma grama abdominal e nisso eu fui para o médico, fui do lado e fiz uma pedida de exame para poder fazer a cirurgia, para ver se a causa era vesícula, e aí eu resolvi fazer outros tipos de exame para ver a causa, porque a dor começou do nada e isso me deixou meio agrilada e eu falei, eu quero fazer, eu vou sair de exame, eu vou ver o que está acontecendo, né? Antes de operar, sim, e aí foi que a minha vida deu uma que nada, porque já era o câncer, né? O NIC3 já está hiper avançado e aí o médico me explicou o processo da evolução, que ela é muito rápida, por ela ser silenciosa, de que eu precisava fazer a cirurgia, se tira o útero todo ou se tira só o colo do útero. Conversei com ele, né? Ele falou, olha, é a mesma coisa que você está com o dedo machucado e eu arranca toda a sua mão. Vamos tirar o colo do útero quando ele está alojado, na época, graças a Deus que eu tomei a atitude de só tirar o colo do útero, porque a consequência de tirar o útero todo seria a reposição de hormônio, seria uma série de coisas que envolveria, né? E eu ter tomado a decisão de tirar só o colo do útero foi crucial para mim. Eu só tinha 34 anos, né? Então, seria mais complicado a minha vida. Na verdade, os sintomas físicos não tem nenhum, mas os sintomas de receber, sabe? Esse diagnóstico, né? Foi muito dolorido, foi doído, né? Carne, eu senti dores. Eu fiquei tonta, eu fiquei enjoada, eu fiquei sem saber o que fazer, eu fiquei perdida. A minha preocupação é que, como que meus filhos iam ficar? Quando eu fiquei sabendo da vacina, eu achei, meu Deus, até que alguém fez alguma coisa. Porque como ela é silenciosa, jovens hoje, a cabeça do jovem hoje é muito diferente. Se eu peguei no teu noção, do que eu peguei, de como peguei, nem vou nunca saber. Imagina a geração de hoje que não está muito preocupada em selecionar, né? As coisas estão muito à vontade, né? Não, mas minhas filhas hoje estão brutas, mas se essa vacina tivesse sido feita na fase dela, eu com certeza seria a primeira pessoa a levar hoje. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Esse ano eu não fiz ainda os exames. Normalmente, eu perdi a minha empessária em agosto, mas a gente que eu faço entre julho e agosto, o meu período aqui, o meu período aqui, o meu período aqui. Vou fazer meus exames, mas um ano passado eu fiz, deu tudo aqui. Eu fiz uma série de exames, então graças a Deus, deu tudo aqui. Então, se eu puder evitar isso, de que outras pessoas passem por isso, para minhas filhas, para os filhos delas, eu vou passar. Se você não se cuidar e não se precaver, não tomar uma providência, se resguardar de um adulto que você pode evitar, de um sofrimento que você pode evitar, que não é só você, isso adoece a família junto. Para quê? Assim como aconteceu com a senhora Huerta Rodrigues, milhares de mulheres desenvolvem o câncer do colo do útero após contrair o HPV. Este é o terceiro tipo de câncer mais frequente na população feminina, causando uma morte a cada 80 minutos. É muito triste pensar que uma pessoa pode contrair o HPV e desenvolver uma doença tão grave como o câncer, que pode matar, sendo que já existe vacina disponível e de graça. Os homens podem desenvolver câncer de pênis e anos devido ao HPV e, por isso, também precisam se vacinar. A vacinação contra o HPV é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade. Pessoas com HIV e transplantadas na faixa etária dos 9 aos 45 anos também podem ser vacinadas. O HPV é uma doença silenciosa que pode levar décadas para se manifestar. Mas a vacina, única forma de prevenção, está disponível hoje e uma unidade básica de saúde perto de você. Você tem dúvidas? Nós temos informação. Quem tem medo de vacina? Uma série que mostra como vacinas salvam vidas, inclusive a sua. Vacine-se contra a desinformação. Assista!